Capítulo 7 O Delírio Que me conste, ainda ninguém relatou o seu próprio delírio, faço eu, e a ciência me agradecerá. Se o leitor não é dado à contemplação destes fenômenos mentais, pode saltar o capítulo, vá direito à narração. Mas, por menos curioso que seja, sempre lhe digo que é interessante saber o que se passou na minha cabeça durante uns 20 a 30 minutos. Primeiramente, tomei a figura de um barbeiro chinês, bojudo, destro, escanhoando um mandarim, que me pagava o trabalho com beliscões e confeitos, caprichos de mandarim. Logo depois, senti-me transformado na suma teológica de São Tomás, impressa num volume, e encadernada em Marroquim, com fechos de prata e estampas, ideia esta que me deu ao corpo a mais completa imobilidade. E ainda agora me lembra que, sendo as minhas mãos os fechos do livro, e cruzando-as eu sobre o ventre, alguém as descruzava a Virgília de certo, porque a atitude lhe dava a imagem de um defunto. Ultimamente, restituído à forma humana, vi chegar um hipopótamo, que me arrebatou. Deixei-me ir, calado, não sei se por medo ou confiança, mas, dentro em pouco, a carreira de tal modo se tornou vertiginosa, que me atrevia a interrogá-lo, e com alguma arte lhe disse que a viagem me parecia sem destino. Engana-se, replicou o animal, nós vamos à origem dos séculos. Ensinuei que deveria ser muitíssimo longe, mas o hipopótamo não me entendeu ou não me ouviu, se é que não fingiu uma dessas coisas, e, perguntando-lhe, visto que ele falava, se era descendente do cavalo de Aquiles ou da Asná de Balaão, retorque-o-me com um gesto peculiar a estes dois quadrúpedes, abanou as orelhas. Pela minha parte fechei os olhos e deixei-me ir à ventura. Já agora não se me dá de confessar que sentia umas tais ou quais cócegas de curiosidade, por saber onde ficava a origem dos séculos, se era tão misteriosa como a origem do Nilo, e sobretudo se valia alguma coisa mais ou menos do que a consumação dos mesmos séculos, reflexões de cérebro enfermo. Como ia de olhos fechados, não via o caminho. Lembra-me só que a sensação de frio aumentava com a jornada, e que chegou uma ocasião de em que me pareceu entrar na região dos gelos eternos. Com efeito, abri os olhos e vi que o meu animal galopava numa planície branca de neve, e vários animais grandes e de neve. Tudo neve, chegava a gelar-nos um sol de neve. Tentei falar, mas apenas pude grunhir esta pergunta ansiosa. Onde estamos? Já passamos o Éden. Bem, paremos na tenda de Abraão. Mas se nós caminhamos para trás, redarguiu motejando a minha cavalgadura. Fiquei vexado e aturdido. A jornada entrou e parecer-me enfadonha e extravagante, o frio incômodo, a condução violenta, e o resultado impalpável. E depois, cogitações do enfermo, dado que chegássemos ao fim indicado, não era impossível que os séculos, irritados com lhes devassarem a origem, me esmagassem entre as unhas, que deviam ser tão seculares como eles. Enquanto assim pensava, íamos devorando o caminho, e a planície voava debaixo dos nossos pés, até que o animal estacou, e pude olhar mais tranquilamente em torno de mim. Olhar somente, nada vi, além da imensa brancura da neve, que desta vez invadira o próprio céu, até ali azul. Talvez, há espaços, me parecia uma ou outra planta, enorme, brutisca, meneando ao vento as suas largas folhas. O silêncio daquela região era igual ao do sepulcro. Dissera-se que a vida das coisas ficara estúpida diante do homem. Caiu do ar, destacou-se da terra. Não sei, sei que um vulto imenso, uma figura de mulher me apareceu então, fitando-me uns olhos rutilantes como o sol. Tudo nessa figura tinha a vastidão das formas selváticas, e tudo escapava à compreensão do olhar humano, porque os contornos perdiam-se no ambiente, e o que parecia espesso era muita vez diáfano. Estupefato, não disse nada, não cheguei sequer a soltar um grito, mas, ao cabo de algum tempo, que foi breve, perguntei quem era e como se chamava, curiosidade de delírio. Chama-me natureza ou Pandora, sou tua mãe e tua inimiga. Ao ouvir esta última palavra, recuei um pouco, tomado de susto. A figura soltou uma gargalhada, que produziu em torno de nós o efeito de um tufão, as plantas torceram-se e um longo gemido quebrou a mudez das coisas externas. Não te assustes, disse ela, minha inimizade não mata, é sobretudo pela vida que se afirma. Vives, não quero outro flagelo. Vivo, perguntei eu, enterrando as unhas nas mãos, como para certificar-me da existência. Sim, verme, tu vives. Não requies perder esse andrage o que é teu orgulho. Provarás ainda, por algumas horas, o pão da dor e o vinho da miséria. Vives, agora mesmo que em Sandesteste, vives. E se a tua consciência reouver um instante de sagacidade, tu dirás que queres viver. Dizendo isto, a visão estendeu o braço, segurou-me pelos cabelos e levantou-me ao ar, como se fora uma pluma. Só então pude ver-lhe de perto o rosto, que era enorme. Nada mais quieto, nenhuma contorção violenta, nenhuma expressão de ódio ou ferocidade. Afeição única, geral, completa, era a da impassibilidade egoísta, a da eterna surdez, a da vontade imóvel. Raívas, se as tinha, ficavam encerradas no coração. Ao mesmo tempo, nesse rosto de expressão glacial, havia um ar de juventude, mescla de força e viço, diante do qual me sentia eu o mais débil e decrépito dos seres. Entendeste-me, disse ela, no fim de algum tempo de mútua contemplação. Não, respondi, nem quero entender-te. Tu és absurda, tu és uma fábula. Estou sonhando, de certo, ou, se é verdade, que enlouqueci, tu não passas de uma concepção de alienado, isto é, uma coisa vã, que a razão ausente não pode reger nem palpar. Natureza, tu, a natureza que eu conheço é só mãe e não inimiga, não faz da vida um flagelo, nem, como tu, traz esse rosto indiferente, como o sepulcro. E por que Pandora? Porque levo na minha bolsa os bens e os males, e o maior de todos, a esperança, consolação dos homens. Tremes, sim, o teu olhar fascina-me. Creio, eu não sou somente a vida, sou também a morte, e tu estás prestes a devolver-me o que te emprestei. Grande lacivo, espera-te a voluptuosidade do nada. Quando esta palavra ecoou, como um trovão, naquele imenso vale, afigurou-se-me que era o último som que chegava a meus ouvidos, pareceu-me sentir a decomposição súbita de mim mesmo. Então, encarei-a com olhos suplices, e pedi mais alguns anos. Pobre minuto, exclamou. Para que queres tu mais alguns instantes de vida? Para devorar e seres devorado depois. Não estás farto do espetáculo e da luta. Conheces de sobejo tudo o que eu te deparei menos torpe ou menos aflitivo. O alvor do dia, a melancolia da tarde, a quietação da noite, os aspectos da terra, o sono, enfim, o maior benefício das minhas mãos. Que mais queres tu, sublime idiota? Viver somente, não te peço mais nada. Quem me pôs no coração este amor da vida, se não tu, e, se eu amo a vida, por que te has de golpear a ti mesma, matando-me? Por que já não preciso de ti? Não importa ao tempo o minuto que passa, mas o minuto que vem. O minuto que vem é forte, jucundo, supõe trazerem-se a eternidade, e traz a morte, e perece como o outro, mas o tempo subsiste. Egoísmo, diz isto. Sim, egoísmo, não tenho outra lei. Egoísmo, conservação. A onça mata o novilho porque o raciocínio da onça é que ela deve viver, e se o novilho é tenro tanto melhor, eis o estatuto universal. Sobe e olha. Isto dizendo, arrebatou-me ao alto de uma montanha. Inclinei os olhos a uma das vertentes, e contemplei, durante um tempo largo, ao longe, através de um nevoeiro, uma coisa única. Imagina tu, leitor, uma redução dos séculos, e um desfilar de todos eles, as raças todas, todas as paixões, o tumulto dos impérios, a guerra dos apetites e dos ódios, a destruição recíproca dos seres e das coisas. Tal era o espetáculo, acerbo e curioso espetáculo. A história do homem e da terra tinha assim uma intensidade que lhe não podiam dar nem a imaginação nem a ciência, porque a ciência é mais lenta e a imaginação mais vaga, enquanto que o que eu ali via era a condensação viva de todos os tempos. Para descrevê-la seria preciso fixar o relâmpago. Os séculos desfilavam num turbilhão, e, não obstante, porque os olhos do delírio são outros, eu via tudo o que passava diante de mim, fazelos e delícias, desde essa coisa que se chama glória até essa outra que se chama miséria, e via o amor multiplicando a miséria, e via a miséria agravando a debilidade. Aí vinham a cobiça que devora, a cólera que inflama, a inveja que baba, e a inchada e a pena, úmidas de suor, e a ambição, a fome, a vaidade, a melancolia, a riqueza, o amor, e todos agitavam o homem, como um chocalho, até destruí-lo, como um farrapo. Eram as formas várias de um mal, que ora morde a avíscera, ora morde ao pensamento, e passeava eternamente as suas vestes de arlequim, em derredor da espécie humana. A dor cedia alguma vez, mas cedia à indiferença, que era um sono sem sonhos, ou ao prazer, que era uma dor bastarda. Então o homem, flagelado e rebelde, corria diante da fatalidade das coisas, atrás de uma figura nebulosa e esquiva, feita de retalhos, um retalho de impalpável. Outro de improvável, outro de invisível, cozidos todos a ponto precário, com a agulha da imaginação, e essa figura, nada menos que a quimera da felicidade, ou lhe fugia perpetuamente, ou deixava-se apanhar pela fralda, e o homem assingia ao peito, e então ela ria, como um escárnio, e sumia-se, como uma ilusão. Ao contemplar tanta calamidade, não pude reter um grito de angústia, que natureza ou Pandora escutou sem protestar nem rir, e não sei por que lei de transtorno cerebral, fui eu que me pus a rir, de um riso descompassado e idiota. Tens razão, disse eu, a coisa é divertida e vale a pena, talvez monótona, mas vale a pena. Quando Jó amaldiçoava o dia em que fora concebido, é porque lhe davam ganas de ver cá de cima o espetáculo. Vamos lá, Pandora, abre o ventre, e digere-me, a coisa é divertida, mas digere-me. A resposta foi compelir-me fortemente a olhar para baixo, e a ver os séculos que continuavam a passar, velozes e turbulentos, as gerações que se superpunham às gerações, umas tristes, como os hebreus do cativeiro, outras alegres, como os devassos de cômodo, e todas elas pontuais na sepultura. Quis fugir, mas uma força misteriosa me retinha os pés, então disse comigo. Bem, os séculos vão passando, chegará o meu, e passará também, até o último, que me dará a decifração da eternidade. E fichei os olhos, e continuei a ver as idades, que vinham chegando e passando, já então tranquilo e resoluto, não sei até se alegre. Talvez alegre. Cada século trazia a sua porção de sombra e de luz, de apatia e de combate, de verdade e de erro, e o seu cortejo de sistemas, de ideias novas, de novas ilusões, cada um deles rebentavam as verduras de uma primavera, e amareleciam depois, para remoçar mais tarde. Ao passo que a vida tinha assim uma regularidade de calendário, fazia-se a história e a civilização, e o homem, nu e desarmado, armava-se e vestia-se, construía o tugúrio e o palácio, a rude aldeia e tebas de sem portas, criava a ciência, que perscruta, e a arte quem leva, fazia-se orador, mecânico, filósofo, corria à face do globo, descia ao ventre da terra, subia à esfera das nuvens, colaborando assim na obra misteriosa, com que entretinha a necessidade da vida e a melancolia do desamparo. Meu olhar, enfarado e distraído, viu enfim chegar o século presente, e atrás deles os futuros. Aquele vinha ágil, destro, vibrante, cheio de si, um pouco difuso, audaz, sabedor, mas ao cabo tão miserável como os primeiros, e assim passou e assim passaram os outros, com a mesma rapidez e igual monotonia. Redobrei de atenção, fitei à vista, ia enfim ver o último, o último, mas então já a rapidez da marcha era tal, que escapava a toda a compreensão, ao pé dela o relâmpago seria um século. Talvez por isso entraram os objetos a trocarem-se, uns cresceram, outros minguaram, outros perderam-se no ambiente. Um nevoeiro cobriu tudo, menos o hipopótamo que ali me trouxera, e que aliás começou a diminuir, a diminuir, a diminuir, até ficar do tamanho de um gato. Era efetivamente um gato. Encarei o bem, era o meu gato sultão, que brincava a porta da alcova, com uma bola de papel.